E olha, eu falo agora sobre esse caso que aconteceu em Águas Lindas, o estupro coletivo, uma mulher foi estuprada por seis homens, um deles seria policial militar do DF, hein? Eu vou conversar ao vivo com o delegado que está acompanhando esse caso, está investigando, é o doutor Fernando Rodrigo Garcia. Doutor, bom dia, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Quando é que aconteceu esse caso? Quando aconteceu o crime, hein? O fato aconteceu dia 9 de outubro desse ano. Eu estava de plantão na central de flagrantes, na cidade de Águas Lindas, primeira delegacia de polícia, e os policiais levaram seis homens, acusados de estupro coletivo. A primeira coisa que eu fiz foi conduzir a vítima para uma sala reservada. Dentro desses seis homens, ela reconheceu três como os autores do crime. porque, conseguindo, com base no relatório da vítima, nós efetuamos vários prejuízos da América, desses três homens. Doutor, essa mulher passou por exame de corpo de delito, tem alguma prova material que o estupro aconteceu? Ou é a versão dela? É claro que a versão dela é importantíssima para a polícia e vale muito como prova, mas, além disso, existe alguma outra prova também, já acolhida pela Polícia Civil? É uma boa pergunta. É importante ressaltar que a vítima, antes de ser conduzida à delegacia, ela foi levada ao hospital e o médico fez o relatório preliminar. No relatório preliminar, constatou-se secreção de alunas, ou seja, vestígios de algum sexual, bem como consequências ao risco da vítima contra a gravidez, ou, então, doença sexualmente transmissível. Então, com base nesse relatório médico, nós conseguimos comprovar a materialidade deletiva. A materialidade deletiva foi corroborada pelo depoimento da vítima, de intercasse, e pelo reconhecimento dela, dos três autores do crime, um deles policial militar no Distrito Federal, e foi corroborada pelo depoimento dos dois policiais de intercasse, que é titular a prisão de pagamento de delito. O doutor, eu estou aqui abismado com esse caso. Seis homens abusando, estuprando mesmo a mulher. Seis homens. Ela, sem chance alguma de defesa, um deles seria policial militar no Distrito Federal. Como é que aconteceu? Ela foi abordada na rua, estava num evento, já conhecia essas pessoas. O fato é o seguinte, estava acontecendo uma festa, no setor, no bairro Jardim Barragem 3, setor 01, em Águas Lindas, e por volta das quatro horas da manhã, do dia 9 de outubro, a vítima foi atraída por duas mulheres, para um quarto, para que pudesse descansar. E nesse interim, após ter descansado alguns momentos, um dos autuados, que é policial militar, invadiu o quarto, e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, ele constrangiu a vítima a manter relação sexual. Em seguida, surgiu mais um autoato e mais um comparsa, e também mantiveram relação sexual com a vítima. Logo depois, adentrou mais um autoato e um comparsa, que também mantiveram relação sexual com a vítima. Ao fim, retornou ao quarto, um dos autuados, que é policial militar, e também mantive relação sexual com a vítima. E 104 horas e 7 horas, da manhã, de manhã. Doutor, essas pessoas que foram presas já, três delas, elas confessaram o crime, e essas duas mulheres que levaram a vítima para o quarto, elas têm alguma participação também? Sim, com certeza, só que nós não conseguimos identificá-las. Na verdade, a vítima anárquica foram cinco autores, mas nós conseguimos prender e identificar só três. Dois autores nós ainda não conseguimos identificar. Há cinco, então, não sei se como a gente havia noticiado. Mas essas três pessoas confessaram, doutor? Não. Um deles, apesar de ter dito que se arrepende do crime, manifestou direito ao silêncio, sua posição militar não se interrogou. Os demais alegaram que estivessem, no momento do fato, na festa e não participaram do crime. Então, foram acompanhados por advogados. Exames já confirmaram, então, uma relação sexual recente, ou seja, possivelmente houve esse estupro. A aversão da vítima é importantíssima. Mas agora, doutor, qual é o prazo para que os resultados dos exames fiquem prontos? Algum exame de DNA para saber se o material da vítima é de algum desses homens? Como é que fica daqui para frente as investigações? É o seguinte, é importante só ressaltar que a vítima, no momento do fato, ela escapou às sete horas, pediu socorro para a polícia, ela foi levar ao hospital, fez relatório criminado, e a polícia fez diligência no local do crime e afetou a prisão em flagrante. É o seguinte, logo depois que a vítima foi ouvida, na delegacia, ela foi planejada o AML para fazer o laudizando do corpo de perigo. Quanto ao exame de DNA, o caso foi passado para o delegado responsável, porque eu atuei só como platonista. Então, o delegado responsável é o que vai tomar a frente agora da situação. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Delegado Fernando Rodrigo Garcia, falando com a gente ao vivo sobre esse caso absurdo. Pois não, doutor, pois não. É importante ressaltar também que nós representamos pela prisão preventiva deles, houve parecer favorável do Ministério Público, e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva dos três autores. Dois autores estão na penitenciária, em Águas Lindas, cumprindo essa prisão cautelar, e o outro autor, que é policial militar, ele foi encaminhado ao batalhão em Angueira, ou seja, ao presídio militar em Goiânia. O que não pode cumprir pena provisória é cumprido comum.